Aí, eu vou mostrar uma surpresa que eu ganhei hoje em dia. Olha isso, gente! Agora, esse é meu novo look. Olha que maneiro, gente! Só preciso tirar essa asa verde que não combina nada comigo. Eu coloquei uma parte que parece na armadura, ó. Nossa, carinha feliz. Então, galera, esse é meu novo look. Só pra vocês saberem aí nos arquivos, se vocês lêem. Eu não li que eu tô com a minha coruja. Bonitinha! Com certeza esse vídeo vai lançar antes que cheguei a corujinha. Mas tudo bem, tchau! Galera!